bom dia boa tarde boa noite pessoal para quem não me conhece eu sou o anderson e nesse vídeo aí faz um favor para mim comenta a cidade que você está assistindo esse vídeo para mim ter uma noção de até onde meu vídeo está chegando por que você está assistindo esse vídeo para mim Se inscreva no canal.